o ok pessoal vamos aí fazer mais uma batalha de liga já fiz alguns mal hoje já fiz seis falta só quatro vamos ver se a gente consegue pegar alguns adversários interessantes cara eu tive duas batalhas épicas hoje viu foi boa e toca a vinheta enquanto isso ó já achou um cara que vai eu lutei contra esse cara agora e eu lutei com ele e ele ele perdeu eu lutei com ele e ele tinha começado de garxão da última vez que começar a desnicote e aí começou com mega blastoise ou da lixid e colocou bedril e para que vai dar o suor de dentro eu vou pôr o cícero a falsa não vai adiantar vou pôr o golem e se ele der o suor de dentro eu acho que a gente resiste um ataque ainda eu deu por dentro tá ok o seu foco vamos tentar o seu foco Nossa deu dois fordentes vacilo mano eu podia ter atacado ele e agora eu não consigo mais mas se eu não me engano mede já bate primeiro do que ela então e é tá fácil e deu pin isso e nossa só acertou dois que pena tá tá agora e colocou blastoise e eu vou fazer o seguinte eu vou pôr meu cotone de novo e eu vou fazer o aquajet vamos dar o lexid Uai, achei que ele ia tirar, será que ele tem um Flash Cannon? Coitada da chuva? Ah, vou dar a giga dream, não sei o que será que ela está caindo Aí deu um negócio, se eu soubesse que ele ia dar aquajete, eu tinha colocado scissor, mano É o que eu vou fazer agora, eu já dava um sword dance, que a última vez eu não consegui Esse alter, nossa, tanto que arrancou Ih, se ele for charizard agora é danoso pra gente E é o que ele fez, não dá Não dá, vamos ter que, acho que eu posso fazer o seguinte, acho que eu já vou pôr o meu golem Aí eu entro com charizard com a diferença de Com charizard que ele já vai ter perdido, que eu não perco HP, entendeu Fire Blast Vamos lá, charizard Vou dar a mega evolução, vou dar o Flametower aqui Como ele já perdeu a metade da HP, talvez a gente não está na vantagem Ele deu rush? Ah, a última vez ele fez Nossa, a última vez eu consegui paralisar, né Vamos ver se agora vai Entendeu Thunder Punch Oba, paralisou Tá, Thunder Punch Eu vou pôr o Wismicote Vou dar o Lick Seed, mas se ele acertar o Nossa Eu errei a skill, mano Que vacilo, velho Putz, grilos Pus o Mag de Chan Dá Buck Up Nossa, mano Acredito E se você tiver Air Slash ia ser bom Não, eu não tenho Fire Slash Se cut Agora a gente entra com charizard e mata ele Ok Acho que ele vai dar Calm Mind, que a última vez ele fez isso Eu vou dar Scar Face Não sei se ele vai pôr para atacar direto Ah, ela é mais lenta Ela deu Calm Mind O da outra Scar Face Que aí eu coloco a Cloyster E aí a gente tenta matar ela no Ice Spear É, se não matar a gente finaliza com o Scissor, com o Ballet Punch É, vai que isso Nossa, não deu um Flint, mano Como que pode? Não Flintou uma vez, cara Nossa Senhora Acho que agora a gente mata Só que os outros eu não dou conta de matar, né É, os outros não dá para matar Tá, o Garchomp dele mesmo, se tiver Fire Fang eu já não mato Aí, e eu acho que tem, que ele colocou Vou dar o X-Sizzor Ele deu o Earth Break Nossa, dava para ter dado Dava para ter dado um Sword Dance Será que? Tá, vou dar um Sword Dance Ah, ele também deu Só que ele é mais rápido Mata no Ballet, mata no Ballet Nossa, que sorte, mano Nossa Senhora Agora eu só tenho que matar esse Ganger em um Ballet Caraca, velho Nossa, dei muita sorte do cara ter tentado da Sword Dance ali no X-Sizzor dele É isso aí Ok Nossa, essa demorou Olha, falta só mais uma Vamos tentar procurar mais uma aqui que a gente já fecha esses Ballet Nossa, essa foi tensa Caracas Olha só, hein Um time até interessante, Lycron Rock Mil, Pikachu Acho que a gente pode começar de Golem Qualquer coisa a gente troca O problema é o Lapras, né Eu vou começar de Golem, qualquer coisa eu troco Ele começou de Charizard, deixa eu ver Tranquilo Não sei, depende Se você tiver solar, mas acho que não tem não Pelo HP dele aqui, ó Colocou Lapras Com certeza ele vai usar ataque de água Eu vou fazer o seguinte Vou colocar isso no Waterfall Não confundiu Que é muito bom Vou dar Light City Acho que vai deixar Porque ele deve querer dar Vice Beam O que é muito bom Olha lá Foi o que eu pensei, hein Mas se bem, arrancou até muito Já vou colocar o Singer Deve colocar a Cloyster também, né Não dá, né Não dá Vamos colocar o Charizard Arrancou 300 Esse cara deve ser level baixo Porque ele tá arrancando bem pouquinho Na skill Colocou Lycanroc Agora eu tento possível Deu Rock Tomb Beleza Tirou meu Speed, mas não faz diferença Deu Night Slash Não gritou Tá, agora eu vou começar a matar Dá o Bullet Charizard morreu Praticamente Nossa, ficou com um delay Agora morreu Agora que... Ah, não Ué, por que ele não tinha dado Mega a última vez? Esquisito, né? Ele tinha Mega e não usou Tá, matei Tem o Lapas A gente pode dar uma X-Scissor Dá pra ser o Bullet também, né? Então, o X-Scissor é melhor nunca mais Ah, era level baixo Mas jogou bem, cara Acredito que tô legal É isso, pessoal Obrigado por assistir Dá like, compartilha Se inscreve no canal Comenta aí embaixo o que você achou Vejo vocês no próximo vídeo E tchau